E aí pessoal como é que vocês estão tudo bem com vocês e olha só o que eu estou fazendo aqui gente chegou com os produtinhos meus aqui queria passar para vocês essa novidade que é muito bacana muito legal é são roteadorzinho mexe que eu comprei né e eu vou mostrar para vocês aqui agora aqui ó um pouquinho do que que eu estou assistindo gente ó eita misericórdia gente a gente tá aqui né chamando para vocês que a vida tem que continuar né os boletos a gente tem que pagar aí sim gente vamos que vamos mais um dia abençoado por Deus e eu tenho certeza que é um produtinho que vocês vão amar porque é tecnologia por gente vou mostrar para vocês aqui e tal do mercado livre e santo Mercado Livre coisa linda Mercado Livre gente ó é o deco gente isso daqui é um roteadorzinho gente isso aqui é um roteadorzinho com a tecnologia mexe o que significa gente essa tecnologia aqui ó essa tecnologia aqui é uma tecnologia que meu como se fosse um roteador gente um roteador mexe muito bom eu tenho certeza que vocês comprarem vocês vão amar porque o que acontece faz com que a internet da casa de vocês é se torne de maneira dinâmica ampla para toda casa né então assim ó eu recomendo um produto muito bom de acordo com que vai aumentando os valores automaticamente vai melhorando para vocês em questão de usabilidade gente porque no Brasil é assim que funciona no mundo né qualquer lugar no mundo gente você quer um roteador wi-fi de fácil configuração eu venho mostrando para vocês depois aí como é que vocês fazem no celular tá bom muito prático muito fácil isso aqui na verdade é um box compre na casa de vocês se vocês quiserem uma uma dinâmica uniforme de distribuição de internet na casa de vocês eu recomendo isso aqui ó porque os convencionais que já acontece gente de um ambiente para o outro você perde tendo que conectar um a um esse não que é como se fosse um que amplia para casa toda tornando a usabilidade muito fácil muito mais é muito mais legal de você usar a internet né principalmente pessoas que usa aí para serviços digitais para filmar que trabalha tá muito bom vou abrir para vocês aqui e eu tô falando que é compatível com alexa será será compatível com alexa gente a caixinha muito embalada é uma caixa muito boa esse aqui é o deco m5 gente é o ac 1300 deco m5 ac 1300 então eu recomendo que vocês comprem eu tenho certeza aí que vocês vai ter uma experiência muito boa na casa de vocês para vocês usarem né e você também que abre essa caixa aqui gente é uma caixinha muito bem muito bom mesmo hein gente ó aparelhinho muito bonita aí como é que ele é muito bonitinho mesmo isso que é muito fácil para você você ver aqui são as portas gigabit do dele né e isso que é muito fácil de configurar né aqui o stand by dele acho que ele tem cinco antenas internas dentro dele e cada um tem um alcance eu acho que mais ou menos quanto mais ou menos eu sei que três a quinze pouco cada um vai dar um 115 125 metros a caixinha muito muito legal a caixinha gente ó a caixinha legal para vocês usar o aplicativo no qr code ou na apple store na google play né para vocês configurar ele muito simples aqui a guia de instalação muito legal muito bacana ver que vocês aí você seguir passo a passo pelo que eu andei pesquisando para mim pela internet não é difícil né aqui é um cabo um cat você não tem nem não tem nenhum nome esse cat aqui mas é um cat 5 é muito bom gente ó cabinho legal da hora que tá e olha gente olha o detalhe você dá para ver que ele já é um produto mais premium né mas premium é muito bom bom mesmo gente ó e aqui ó o carregadorzinho a gente que vai na tomada deixe na tomada certinho é muito bacana mesmo de qualidade de tp link muito bacana mesmo eu recomendo que vocês façam uso do produto tp link tem qualidade no mercado gente não é você tem mais uma coisa na caixinha não gente ó uma caixinha boa aí muito bonitinha até dói jogar uma caixinha dessa fora né foi muito encostadinha o vídeo de instalação guardar aqui eu não vou configurar caixinha também de energia vou guardar aqui como tava esse também aqui aí esse também vou guardar aqui dentro é muito bacana mesmo gente ó show de bola hein já gostei muito tecnologia Everaldo aqui eu gosto de tecnologia gosto de política gosto de antenar gente então vamos que vamos segura aqui então gente ó é um roteador muito bacana design muito bonito ó ele é redondinho tem esse também que eu falei para vocês tem essa esse sobre relevo aqui aqui você se conecta e opa olha eu derrubando aqui você conecta energia né põe na tomada aqui põe no cabo gente isso aqui é bom para vocês colocarem no cabo tá tudo que é no cabo é melhor gente não que na sem por sinal não funciona 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 bom mas o a usabilidade e e para você extrair ao máximo do roteador que ele faz uma ele faz uma malha na casa de vocês né meu apartamento é pequeno gente ele tem 44 metros quadrados então como ele cobre uma uma vai ficar uma aqui na sala né vai ficar nessa parede aqui já tem 44 já perdeu quase 30 né porque daqui tem tem mais como né e vai ficar no nosso quarto eu mostro para vocês eu creio que vai tá bem a demanda vai tá certinho né mas também bem feitinha e é isso tá bom e para colocar ali na parede muito bacana gente comprei também um suportinho 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 que eu paguei barato eu achei que eu paguei 20 reais se não me engano suportinho da tp link até mais né que normalmente você compra esse roteador mesh e vocês podem vocês podem usar né esses suportes colocar no teto aqui na parede é um é muito bom gente aqui ó ó aí ó um suportinho vocês comprei a parte eu não vim pelo site da tp link não mas deve ter como eu comprei pelo Mercado Livre né então a gente não fica totalmente encaixado não vou ser bem cera com vocês viu tentei de qualquer qualquer maneira aí ó porque minha esposa já se lerou o vídeo aí não fica encaixado não gostei desse suporte não sinceramente Pode ser que na parede tenha outra dinâmica De colocar, porém não achei legal não Só frescura É que ele não tem suporte Não tem um encaixe, não tem nada Na minha opinião a Tepelin podia ter feito um encaixe Mas Não sei qual que é a proposta De verdade desse roteador Porém, não gostei não É um encaixe que Pra mim faltou desejar Ficou pra... desejou Não gostei Não gostei Já tentei usar De qualquer forma aqui gente O encaixe não é bom Não fica legal Esquisito Vamos ver na parede depois como é que fica Mas não gostei não Esse fica assim Deve ficar assim Gente aparentemente Acho que eu achei Fica assim Nossa mas força muito O roteador né gente Fica assim Fica bem nesse pezinho aqui E outras duas garrinhas aqui Aí fica fixo Tá bom? Depois eu mostro pra vocês certinho Como é que ficou a instalação Velocidade e tudo Eu venho dizendo pra vocês Tá bom? Tudo de bom Fiquem com Deus Gente por favor Primeiro de tudo Se inscrevam no canal Tá bom? Ajude a gente Não custe nada É um vídeo que a gente tá expondo a vida minha A vida da minha esposa E ajuda a gente a crescer no canal aí gente Se inscrevam no canal Não custa nada Botãozinho vermelho embaixo Se inscreve Se inscreve Pronto Deus abençoe a todos Fiquem com Deus Curtam, comentem, compartilhem Tchau Obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri